Toda vez que eu te vejo me bate um desejo De dançar contigo bem colado Oh menina linda, eu sinto o seu cheiro Quando estamos dançando agarrado Toda vez que eu te vejo me bate um desejo De dançar contigo bem colado Oh menina linda, eu sinto o seu cheiro Quando estamos dançando agarrado Quando chego no forró você já está dançando Me bate uma vontade de dançar contigo A gente troca olhares com uma piscadinha E a próxima música eu vou dançar contigo Toda vez que eu te vejo me bate um desejo De dançar contigo bem colado Oh menina linda, eu sinto o seu cheiro Quando estamos dançando agarrado Toda vez que eu te vejo me bate um desejo De dançar contigo bem colado Oh menina linda, eu sinto o seu cheiro Quando estamos dançando agarrado É uma história linda de dançarmos sempre Mesmo sendo muito observados O mundo todo nosso, mas com alguns limites Mas nada impede de dançarmos Toda vez que eu te vejo me bate um desejo De dançar contigo bem colado Oh menina linda, eu sinto o seu cheiro Quando estamos dançando agarrado Toda vez que eu te vejo me bate um desejo De dançar contigo bem colado Oh menina linda, eu sinto o seu cheiro Quando estamos dançando agarrado Oh menina linda, eu sinto o seu cheiro